Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2021 para o segundo semestre da Universidade Estadual de Goiás. Eu vou fazer agora a questão 28 da prova objetiva. A questão fala assim, a figura a seguir apresenta dois condutores que se encontram isolados e separados. Os condutores possuem mesma área superficial, porém com dimensões diferentes. Os condutores são conectados por meio de um fio até que ocorra o equilíbrio eletrostático e, posteriormente, o fio é retirado. Qual é a figura que apresenta a distribuição das cargas elétricas nos condutores após o equilíbrio eletrostático? Bom, se a gente for reparar as duas figuras, vamos dizer assim, dos condutores, uma figura está em forma de gota, invertida, e a outra é uma bola. A gente tem que lembrar que as cargas elétricas têm o poder da ponta, ou seja, ela vai se concentrar em sua maior quantidade nas pontas. Então, se a gente for ver as alternativas, a figura da letra A está com mais quantidade de carga na ponta. E como ela estava inicialmente neutra, e foi tocada por uma carga totalmente positiva, a gente pode dizer que ela ficou também positiva e as cargas se concentraram mais nas pontas. Então, a resposta é a letra A. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço.